Grande momento, Linhagem Geek na área, e aí galera, tudo numa nice? Vamos falar sobre a polêmica da escolha proposital da atriz que é feia Porque aqui galera, o canal da Linhagem Geek, tá? Acha pessoas bonitas e acha pessoas feias, tá? Se você tem essa coisa contra, se você acha todo mundo lindo, o seu lugar vem aqui, tá? Porque aqui a gente acha pessoas bonitas e acha pessoas... Homens bonitos, homens feios, mulheres bonitas e mulheres feias E quem acompanha o canal sabe muito bem disso, tá? Então, pra começar essa resenha, que é muito importante Que é muito importante porque a atriz tá sofrendo ataques na internet O que eu sou contra, mas ela está sendo usada como instrumento E quem a escolheu sabia disso A gente vai trocar uma ideia bem séria sobre isso aqui Eu penso o seguinte, quando você... Um artista, tá? De cinema De cinema Pra ele fazer, pra ele chegar no auge do sucesso Na minha opinião, tá? Ele tem que ter quatro coisas Performance de alto nível Talento Beleza De rosto E beleza física Esses quatro elementos, pra mim Eles... Se um ator ou uma atriz consegue ter os quatro É sucesso Por exemplo, imagina o Tom Cruise Vamos fazer um exemplo aqui Imagina o Tom Cruise e o Brad Pitt sem a beleza Será que teria o mesmo impacto de sucesso? Eles, pra mim, são excelentes atores Mas teria o mesmo impacto? Eu acho difícil Na minha opinião, não E a gente vai conversar aqui sobre a escolha desta atriz Que não é pela cor dela Porque a escolha da etnia dela é pra lacrar É pra gerar o entretenimento de impacto social Só que existiam outras atrizes que poderiam ser escolhidas Atrizes negras e bonitas Se tivesse sido escolhida uma atriz negra bonita A gente estaria falando aqui da lacração Porque isso é uma lacração Mas no caso aqui Os ataques são em relação à beleza Não à etnia Vamos conversar sobre isso hoje E o Tom Holland também não é bonito, tá? Tom Holland não é bonito Não é Também não seria, na minha opinião Não é um bom Romeu E a atriz também não é bonita E não é segredo nenhum Não é tabu nenhum Não adianta você tentar impor isso aí não, tá bom? E a beleza importa Importa Como diria Roger Scruton A beleza importa demais Principalmente no cinema Olha a Sidney Sweeney aí Olha o sucesso que ela tá fazendo Por que você acha que ela tá fazendo tanto sucesso? Esse Superman novo Depois do outro Esse Superman O cara O David and Corey Sweat Que nem apareceu ainda O cara é bonitão Bonitão É bonitão A Lois A menina que vai fazer a Lois É bonita É bonita Até o leque James C. Eccles O James C. Eccles ali Que dá raiva Ver ele Qual que é a foto dele? Ele tá numa praia paradisíaca Sem camisa Com óculos escuros É Impossível James C. Eccles A beleza Não é um brother que eu chamaria pra sair da balada Entendeu? A beleza faz parte da arte Faz parte E a beleza É a história do cinema Você tem várias musas E tem vários musos Desde quando o cinema É cinema Então não adianta você se rasgar Todo porque você também Não acha ela bonita Mas você A partir do momento Que você detectou A ideologia Aí você tem que proteger Que tristeza De escravidão É essa lacrola? É Você não pode ser você Porque Falando a verdade Pra sua turma Automaticamente Você vai ser jogado De escanteio Como é triste A sua vida Mas no caso Aqui vamos falar Dessa escolha Obviamente Somos contra Qualquer tipo de ataque Isso a gente fala Desde a Pequena Sereia Mas esse corte Você nunca vai ver De a pessoa ir lá Atacar a pessoa Da atriz Isso aí É um negócio Lamentável Mas você pode sim Criticar a escolha Pode Você pode sim Criticar A escolha Para o papel Que é o que Todo mundo faz Desde quando o mundo É mundo E quando você viu Pela primeira vez O seu primeiro filme Então aqui Não tem mimimi E vamos falar disso Então vamos lá galera Primeiro se você é novo Seja muito bem vindo Já aproveita Se inscreve aqui no canal E dá o joia Que ajuda demais a gente Se você já é um velho inscrito Preciso falar Mas falarei Dá o like E também saia da tela cheia Ajuda demais Quer ajudar mais um pouco O canal Comenta Faça um comentário Sobre o tema Se você acha Essa menina bonita Não tem o menor problema Porque aqui É a nossa opinião Tá Coloque aí Você acha ela bonita Não tem problema Tá Discordar aqui Nunca será ofensa E se acha o Tom Holland Bonito também Que eu acho Exatamente O Tom Holland é feio É mas que Tom Holland Na verdade assim Nenhum Homem-Aranha Foi bonitão né É que o Tom Holland Ele não tem porte Do homão Não Ele tem porte de moleque É parece que ele tem Quinze anos sempre E o Romeu O Romeu ele sempre Ele virou uma Uma gíria né O Romeu Tem até em músicas né Eu sou o Romeu E tal Começa até a música Do Bon Jovi This Romeo is bleeding Né Ou se Romeu Está sangrando Romeu A gente tem uma Um James Eccles Ali de Romeu Eu escolheria Exatamente Além do comentário Temos a palavra Chave do dia Que é beleza Então pode colocar aí Se você não quiser comentar nada Um ponto Uma vírgula Uma exclamação Ou escreva apenas Beleza Você aqui ó Olha pra mim Looking to my eyes Está precisando de dinheiro Porque o seu salário Não está dando Até o final do mês Está usando lease Está usando consignado Está pedindo emprestado Para sogra Para papai Tom Dimas Ele criou métodos Que te ajudam A ganhar dinheiro na internet O método Ai Gabriel Mas funciona O método funciona Mas você precisa fazer a sua parte Então clica no primeiro comentário fixado Chama o Tom Dimas no WhatsApp Eu tenho certeza Que ele vai te ajudar E o nosso patrocinador oficial Professor Jonas Bressan Tem o melhor curso de inglês Da internet O método Beway É responsável Por colocar muita gente No mercado de trabalho São mais de 22 mil alunos E o professor Jonas Bressan Já ganhou diversas premiações Por conta da qualidade do curso Então você que está desempregado Você que preenche todos os requisitos da vaga Mas chega na hora da entrevista em inglês Não performa bem Ou você está empregado Mas não consegue aquela promoção Porque também não tem inglês Vocês dois precisam tomar uma atitude Cliquem no link na descrição A gente vai dar 200 reais de desconto E o curso vai ficar por 12 vezes de 39,70 Não perca essa grande oportunidade Vamos lá pessoal Fazendo uma abertura Aqui um pouquinho mais contextualizada Sobre Romeo e Julieta A peça Romeo e Julieta Ao lado de Hamlets É uma das obras Mais levadas aos palcos Do mundo inteiro Hoje o relacionamento dos dois jovens É considerado como o arquétipo do amor juvenil Isso no Wikipédia Se você ver uma pintura a óleo Feita por Ford Maddox Brown Em 1870 É a pintura mais famosa que retrata Romeo e Julieta Vocês estão vendo aí Um outro detalhe é que essa peça foi escrita em 1591 Nós já tivemos Três adaptações De Romeo e Julieta É... Pra... Pra telas Tá? Eu vou colocar aí pra vocês verem As Julietas Que tivemos 1968 1996 Que é do Leonardo DiCaprio E 2013 Agora nós temos a de 2024 Difícil né galera? Difícil né? A de 68 era sacanagem né? É sacanagem É claro que pra nós Aqui a gente lembra bem É o de 1996 O Leonardo DiCaprio Eu fui ver no cinema esse filme do Leonardo DiCaprio É chato esse filme É assim Eu também não gosto do filme Agora É... Antes de também pontuar aqui a matéria galera Eu fiz questão De fazer um elenco de cinco mulheres Negras Que eu acho muito bonitas Talvez não poderiam fazer o papel Porque algumas já são mais velhas tá? Mas só pra mostrar como também É... A gente encontra mulheres negras bonitas tá? Por exemplo A Hallie Bailey Que fez A Pequena Sereia Eu acho ela bonita Tá? Ela é bonita? Eu acho a Hallie Bailey bonita Tá? Nós temos a Tessa Thompson Que é a Valquíria Que fez Que é a esposa Do Adonis Creed Ela é bonita A Marcai Martin Ela é novinha também Uma menina bonita A Lupita Nyong'o Que é uma das Dora Milaje Muito linda E pra mim a mais linda de todas É a Tika Samper Que faz par com o Ciclope no Sonic Ela é casada ali Eu acho ela linda Linda Então na minha opinião galera A escolha dessa menina Foi pra gerar exatamente o que tá acontecendo Pra quê? Pra construir a narrativa Pra você roubar essa narrativa Pra você pegar essa narrativa Esse movimento que aconteceu na internet Porque infelizmente existem pessoas imbecis Que vão lá no perfil da menina Xingar ela Xingar, ofender Aí eles pegam e falam Ó, conseguimos o que a gente queria Né? Já temos aqui O embasamento pra gente mostrar Como essas pessoas são preconceituosas Mas na verdade isso foi de propósito, tá? Agora é o seguinte galera Precisa de beleza Pra fazer alguns papéis Você precisa disso Como a gente sempre dá o exemplo de filme de super-herói Ué, você precisa ter um físico condizente com o papel Claro E beleza Precisa ter Então não teria problema nenhum você colocar uma dessas atrizes Ninguém ia questionar a beleza Exato Ninguém ia questionar O que tá sendo questionado é a beleza Porque o Romeu e Julieta Sempre foi um casal que você tinha Esse estigma de beleza das duas partes E pra mim as duas não estão sendo preenchidas Nem pelo Tom Holland Nem pela atriz E novamente Somos contra todo esse tipo de ataque Agora aqui você tem a narrativa E aí eu desmantelo qualquer um Mas nem começou nada Vocês já estão falando de lacração Mas aqui você tem uma quebra de padrão Você tem uma queda de padrão E quem é que reclama dos padrões de beleza impostos pela sociedade? Quem tá reclamando das curvas das meninas? Esse é um pensamento coletivista É um pensamento ideológico Em que não existe beleza E a beleza é subjetiva A beleza ela pode ser em algumas questões subjetivas Mas em outra não O que é belo é belo em toda a sua totalidade Não adianta Quando você vê aquele animal Por exemplo Eu tava vendo um vídeo Eu vi uma raposa dormindo Aí agora pra mim só parece raposa É um animal lindo Você fixa Você fala Que animal lindo Que coisa linda Mesma coisa Cenário Quando você vê Tem lá no Chile Aquela cachoeira Que fica de gelo Você bate o olho E você na hora Saca a beleza A beleza vem pra dentro Você absorve Que você nem sabe explicar Esse é o belo Que atinge todo mundo É impossível alguém falar Que aquilo é feio Então quando o belo É genuinamente belo Aquilo te acerta de uma forma Que você Fica sem saber o que dizer Só falar Pô, isso aqui Realmente é muito bonito E isso acontece com pessoas também Como eu sempre dou exemplo aqui O Leonardo DiCaprio No Titanic Que pra mim eu fico Caraco, cara Mas que cara lindo É muito bonito E isso acontece também E não é a porra que ele foi o Romeu Então E ele foi o grande Depois do Titanic E o Leonardo Todas as meninas sonhavam Com o Leonardo DiCaprio Com razão Com razão Com razão Então você tem essas pessoas Que tem Muita beleza E assim Aí quando você tem a beleza Você gera inveja E aí o que você faz? Então Essa beleza aí Então vamos quebrar esse padrãozinho De beleza Porque isso tá me incomodando Porque geralmente Quem se incomoda com isso São pessoas feias Sim São pessoas feias Que não tem Nenhuma beleza Nem exterior Nem interior Isso daí me fez lembrar Sabe o que André? O mentiroso Do Jim Carrey Sim Quando o Jim Carrey Não pode mentir Aí ele pega o filho dele E fala Por favor Deseja pra eu voltar Faça um desejo Pra eu poder voltar A falar mentira Aí ele faz o desejo Aí o Jim Carrey Fala assim Me testa Aí o menino O filho dele fala assim A professora é feia? Ele É feia É feia Mas a mamãe falou Que é beleza interior Não, não Não é beleza interior Ela é feia Ele fala Não, beleza interior não existe Beleza interior é papo de gente feia É isso aí É, mas é Entendeu? Você pode Claro A beleza interior Aqui é uma piada, né? Mas a beleza interior Claro que ela existe Só que a exterior Ela pode ser subjetiva Em algum ponto Aquele nota Aquele ou aquela Nota Nota 7, 8 De 5 a 8 Agora Quando é o 9 barra 10 E o 10 barra 10 É inquestionável É verdade Gabriel deu o exemplo perfeito ali De como seria a carreira do Tom Cruise Ou do E você pode jogar uns 15 aí Opa E eu só vou jogar homem Isso Ó, se você coloca o Ken Reeves Se você coloca o Robert Downey Jr Se você coloca o Johnny Depp Se você coloca o Leonardo DiCaprio Todos esses daí Será que a carreira seria a mesma coisa? Será que o Henry Cavill seria escolhido o Superman Se ele não fosse bonito? Christopher Reeve? Exato E aí Aí a gente vai pro campo feminino E a Angelina Jolie E a Scarlett Johansson E a Gal Gadot Jennifer Aniston Jennifer Aniston Aí tem um cartel Tem um cartel Própria Marilyn Monroe Então assim É muita frescurada É muita vontade de imputar crime nos outros Então aqui Pega o corte Tanto o Tom Holland Quanto a atriz Pra mim Na minha opinião São feios em querer representar o Romeo e Julieta Mas é teatro aqui É E também tem outra coisa É A foto que eles postaram da menina Sabe A menina tá usando roupa de homem Tá usando um blazer Uma coisa mais masculinizada Nem pra postar uma foto com a menina Sei lá De vestido Com uma roupa mais feminina Essa foto aqui que vocês estão vendo Do Tom Holland E a menina com esse blazer verde Que tá rodando Que foi a primeira foto que eu recebi Eu tenho certeza que você deve ter recebido E visto em vários veículos Isso ainda prejudica mais ainda menina E o Tom Holland Ele tem uma cara de moleque legal É Ele tem uma cara O Tom Holland Ele tem uma cara de um Um parceiro Um amigo que você gosta Ele não tem um padrão Assim de beleza Tal Não é o cara bonitão Pra ser o Romeo também Poderia ser melhor escolhido Ó Rapidamente aqui ó Sobre a matéria A peça será exibida No West End The Londres Terá direção do premiado Jamie Lloyd E trará um elenco Marcado pela diversidade Ó lá Palavrinha né Palavrinha que tem Um espectro bem famoso Os ingressos De suas 12 semanas De apresentação No Duke of York's Theatre Estão esgotados Mas O sucesso de bilheteria Infelizmente não foi capaz De calar Os comentários Extremamente preconceituosos Nas redes sociais E assim galera A rede social É um negócio Que É livre Entendeu Tem Os mal educados Tem os vermes Tem os parasitas Né Tem os caras Tem as pessoas Mas Que vão lá no perfil Isso daí aconteceu Com A Halle Bailey Por exemplo Quando ela foi escolhida Para ser A pequena sereia E aqui Nesta situação Desta menina Né Que não tem culpa A menina não tem culpa Eu já trabalhei Com Com homens Que foram modelos Né Dois Dois Um é o Alisson E outro é o Bruno Trabalharam comigo Há muito tempo atrás Né E eu trocava ideia Com o Alisson Porque o Alisson Era bonitão pra caramba Fazia várias fotos E trabalhava comigo E tal E ele falava pra mim Ele falava Gabriel É A agência Quando O contratante Quando vai escolher Uma pessoa Eles olham A largura do queixo O tamanho do pé Se o olho é grande Se o olho é baixo Aqui Quando escolheram Essa menina Eu tenho certeza Que eles Sabiam Que isso ia acontecer Claro que sabia Eles sabiam Que isso ia acontecer Porque Essa polêmica toda Eles sabiam Mas a menina Novamente Ela não tem culpa De ter sido escolhida Porque A gente entra Naquela questão É o trabalho Da vida da menina Sim É o trabalho A menina vai fazer A Julieta Com o Tom Holland Com o Tom Holland Né Mas Aqui na opinião Do canal Ela está sendo Usada como um instrumento Ela está sendo Nitidamente usada Como um instrumento E Para ser a Julieta Precisava Pelo menos Ser bonita Ela não é bonita E aqui eu elenquei Algumas Mulheres negras Que poderiam ter sido Selecionadas Por beleza Mas mesmo assim Seria lacrate Seria porque A gente já tem Como pauta A questão Da diversidade Diversidade Imposta Existe Se é uma diversidade Natural Como todas as obras Que temos Na história do planeta Todas as obras A diversidade natural Ela sempre foi Sempre fez parte Da cultura Agora A diversidade imposta Ideológica Dá nisso Muito bem Galera Coloca aí nos comentários A opinião de vocês Que é sempre muito importante Obrigado a todos Que chegaram até aqui Dá um triple c Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau